Bora galera, nós estamos aqui, mais uma quinta-feira, na feira de Itapetim, Pernambuco. Opa, se inscreva no canal e dê seu joinha, curta o comparto dele e cometa. A mulher está vendendo aqui maquiagem, maquiagem. Opa. O pessoal fazendo exame pela prefeitura aqui, cortando o cabelo. Aí João Paulo, primeira. O pessoal fazendo aí, tirando documento. Aí fazendo unha. E aí. Se inscreva no canal, galera, deixe seu joinha, curta e compartilha aí. Olha a planta bonita. Ficou bonito esse jardim, ó. Graças a Deus os cachorros não cavaram mais, ficou bom. Eu no canal. E aí? Já vendeu muito hoje? Ainda não. Ainda não? Mas não vendeu nada. Nada. Mas rapaz, amor. Quando o cliente for passando, você mete o grito e chama ele. E aí, Cid? Olha o Cid aí do sorvete aí. O que eu imaginei que nós tínhamos vindo aqui. Sem tempo, né, Cid? Eliana? Oi, tudo bom, né? Tudo bom. Cid, tá tudo em paz, né? Tá bom, graças a Deus. A minha prima aqui e as duas primas aqui. Dá um tchau aqui. Tudo bom, né, Eliana? Não, obrigado. Valeu. Já desce aqui. Opa, tudo bom? É o quê? Pois tá bom, obrigado, viu? E aí, Paulinho, primeira. Olha que tá o homem. Beleza, né? Ô, Zé. Olha o Zé Batista aí. Cava macho. Já negociou muito gado aqui, tapetinho. Tá tudo em paz, né? Opa, tudo bom, hein? Sapato aqui. Seu Preto, como é que tá bom? Primeira? Tá bom? Tudo bom, meu filho? Tudo em paz, né? E a chuva, meu filho? Já tá demorando, tá? Mas será que tem vento, seu Preto? Eu acho que tem de chover. Daqui pro dia 19, tem que chover. É, agora, se não passa, se passasse no chover, né? Mas, mas Deus é um pai bom, quem sabe, né? Descendo aqui, galera. Desce aqui. Ô, Regi Danese. Ó o Regi aí, na barraca do Regi aí, ó. Quem tiver com dinheiro desocupado, pode ir na barraca do Regi. Ô, feijão verde aí, galera. É mel de abelha? É mel de abelha esse mel? É? Tá aliando, né? Quanto? 20 reais aí, ó. Descendo aqui, galera. Bora, doutor. Cadê o homem? Tá bom? E o capim? Tem capim lá? Vai ter um capimzinho, mas tá pequeno. Por aqui, vamos descendo por aqui. A melancia. Aqui no meu cimico Cimaro, aqui. Olha Cimaro. Ô, Cimaro. Ó o homem aí, ó. Tá assim, meu amigo. É. Quer isso aí, é queijo? É queijo. Tá vendo? Ah, como o queijo. A peça. Ah, como o queijo aparece. O cabaço ele fica bem douradinho. É. Aí tá certo. É de val. Valeu. Valeu. Opa, tudo bom? Tá bonitinho, hein? As plantas ornamentais. O homem do pano de prata aqui. Quatro por dez reais. Quatro por dez reais. Aí, coisinha linda aí. Tapete pra banheiro. Isso aqui é o tapete, né? Sete reais. Sete reais o tapete. Valeu, meu filho. Valeu. Marraca do pastel com caldo de cana. O queijo está indo? Não tem como a cascavel é, não. Esse topo aqui, olha. Cadê o queijo? Ele tá aqui pra mostrar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vê. Tá no queijo, meu filho. Mas deixa eu mostrar aqui pro gado. Olha pra casa. Tá vendo as coisas aqui? Você no outro, eu não basta uma zona. Esse compor do imã do resto. A palha dele seca desse jeito. Aqui ela cai. A cascavel, ela vai para ele. Ela chega na palha desse ponto. Ela começa rodeando assim, olha. Pra fazer a crava, pra fazer o ninho. Escuta, meu filho. Ela bate de vinte e cinco filhotes a cinquenta filhotes. E uma vez pra fora. Agora veja mais dados aí silêncio. Os filhotes que nascem pra frente. Ela engorda tudo. Olha. Engorda tudo isso, é o ciclo que nasce pra trás. Eu tô dizendo a pura verdade. Ela para. E se cinquenta filhotes saem na frente. Ela sai com o menino todinho. Se ficar os cinquenta, passar os ciclos em cinquenta. É desse jeito. Você imagina o teu homem que bota seu filho no mundo. Ele mesmo destrói. Vale alguma coisa? Não vale nada. Aí está. Foi como eu disse, a senhora disse. A mulher estava. Quando está feita de gado. Isso aí, tu não me levou a mão, não. Mas o que está de minha casa tem dois pés de coco desse aí. E do...